Fala Guerreiro Jedi, bom dia! Professor Marcio Santos aqui, estamos de volta aqui na nossa playlist de lógica de programação e hoje a gente vai falar a respeito de condicionais. O que é uma condicional? O próprio nome já fala, é algo que impõe uma condição. Então essas condicionais são utilizadas assim, de forma muito ampla dentro da computação. A todo momento você utiliza condicionais. Às vezes você pode nem perceber, mas você no seu dia a dia utiliza condicionais a todo instante. E na programação isso não é diferente. A propósito, se você tiver dúvidas sobre programação, lógica de programação, sistemas, linguagens de programação, me segue lá no Insta. Lá eu passo dicas também periódicas sobre como você consegue se tornar um programador mais eficiente e também você pode ter um contato mais próximo comigo, tirando algumas dúvidas, mandando mensagem, a gente vai trocando a ideia a respeito de programação. Fechou? Seguinte, a estrutura de uma condicional é composta basicamente dos seguintes itens. Você tem uma condição que vai ser verificada se é verdadeira ou falsa, uma saída caso seja verdadeira e uma saída caso seja falsa. Na prática, isso daqui ficaria da seguinte forma. Se alguma coisa, vou colocar o colchetes, mas só para separar, tá? Se algo for verdadeiro, esse V é de verdadeiro, tá? Então ele vai executar, executar, execute, isso. Se não, ele executa, isso, tá? É essa a lógica básica de uma estrutura estrutura condicional. É que a gente tem só a finalização do bloco de condicionais, né? O fim do C. Então é fim C, ok? Como que a gente monta essa estrutura dentro da do nosso programa de algoritmos, o Visualg? Vamos lá dar uma olhada. Vou novamente aqui declarar algumas variáveis A e B do tipo inteiro. Vou dizer que o meu A recebe 10 e o meu B recebe 20, como já é de praxe aqui pra gente. E vou utilizar uma estrutura condicional. Se o meu A for maior, olha só o operador relacional aqui de maior, né? O Chevron direito. Se o meu A for maior do que o meu B, então escreva A é maior. Se não, escreva B é maior. Existe a possibilidade dos dois serem iguais também, só que a gente vai dar um passo de cada vez, tá bom? Então olha só, se meu A for maior do que B, ele vai executar esta linha. Se não, ele executa a linha de baixo. Pela lógica, aqui com o meu B é maior do que o meu A, ele vai executar esse trecho. Vamos executar aqui o nosso algoritmo. B é maior. Vamos agora modificar os nossos algoritmos aqui, ou melhor, nossos valores, né? Vou deixar o meu A sendo maior que o meu B. Se eu executar, pela lógica também, ele vai executar ali a linha 13, falando que o A é maior. F9. Só que aqui a gente tem um pequeno problema. Se os dois forem iguais, o que que vai acontecer? Ele vai primeiro fazer a verificação e ver se o meu A é maior do que o meu B. E aqui, o meu A não é maior do que o meu B. O que que vai acontecer? Ele vai escrever a linha 15. Ele vai dizer, escrevendo a tela, B é maior. Quando na verdade o B não é maior. Mas só que a minha regra é o que? Veja se isso é verdade. Se isso for verdade, execute, A é maior. Se não, execute a linha de baixo. Foi isso que eu passei para ele de orientação. Então aqui mesmo o A e B tendo valores iguais, 30, ele vai executar a linha 15, falando que B é maior. Vamos lá? B é maior. Tá? Porque ele não entende o texto que está escrito e não se importa, na verdade, se o texto é desconexo. O que ele está respeitando é o que? A lógica da minha questão. E a minha lógica está perguntando, o A é maior que o B? Sim ou não? Se ele responder como sim, ele executaria a linha 13. Se ele responder como não, ele executaria a linha 15. para resolver esse tipo de problema, a gente tem algumas possibilidades dentro da programação. Como usar o escolha caso, por exemplo, que é o switch case. Isso daí você vai ver um pouco mais adiante. Mas aqui na prática, a gente pode usar um recurso chamado de condicional encadeada. O que é uma condicional encadeada? É uma condição dentro de uma condição. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dentro do meu bloquinho de senão, falar o seguinte para o meu algoritmo. Caso aquela verificação lá em cima do A maior que o B seja falsa, caia nesse bloco. Dentro desse bloco, eu vou gerar uma nova condição. Então, veja só. Se o meu A for igual ao meu B, então, escreva, ambos são iguais. Se não, escreva, eu vou falar o que a gente vai escrever aqui. Veja só, eu tenho dois elementos, pontos A e B. Quantas possibilidades, na comparação entre eles, eu tenho? Quantas possibilidades possíveis existem? De um ser maior do que o outro, de um ser menor do que o outro, ou dos dois serem iguais? Eu tenho três possibilidades. Aqui eu já matei uma, dele ser maior, do A ser maior que o B. Aqui, eu matei a segunda, dos dois serem iguais. O que me sobra é a terceira, o B ser maior que o A. B é maior que o A. Fim C. Se você viu bem as aulas de operadores lógicos, relacionais e aritméticos, você sabe muito bem que esse Ezinho é nosso operador lógico, né? E a gente viu lá em lógica proposicional, e se você ainda não viu esses vídeos, dá uma verificada aqui nesse link que está aparecendo nos cards. Você deve ter visto lá que esse E, ele precisa que tanto a proposição da direita quanto a da esquerda, ambas sejam verdadeiras, para que ele resulte em algo verdadeiro. Então, a gente vai fazer um teste assim para ver, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, se o A for maior que o B, e o B for igual a 20. Ele vai executar aqui um texto qualquer, vou colocar primeiro texto. Se não, eu vou pedir para executar segundo texto. Escrever na tela, né? Segundo texto. Se eu executar isso daqui, existe a possibilidade de dar algum erro na tela. Vamos verificar esse erro. Olha só. Esse erro acontece pelo seguinte. Quando eu estou trabalhando no Visualg, e na programação, isso daqui é nível de organização também importante. No Visualg, com proposições compostas, ou seja, eu tenho duas ou mais proposições, eu preciso separar, melhor, organizar essas proposições com parênteses. Então, ó. Aqui é uma proposição, aqui é outra outra proposição. Se A for maior que B, e B for igual a 20, então executa primeiro texto. Se não, executa segundo texto. Aqui, pela lógica, ele vai executar qual texto? Fica aí de desafio. Pausa esse vídeo, escreve nos comentários qual texto você acha que ele vai executar, tá? Depois, dá a continuidade e vê se você acertou. Deixa eu dar o F9. segundo texto. Por que o segundo texto? O segundo texto, ele foi executado porque uma das proposições era falsa. A primeira parte, ou melhor, as duas proposições aqui estão falsas, porque o A não é maior que o B. Tanto o A quanto o B valem 30, então ali já tá falso. E o B também não é 20, então ali também está falso. Logo, falso. E falso resulta em falso. Ressalto. Dá uma verificada lá na lógica proposicional, tá bom? A playlist tá nos cards e você tem que dominar lógica proposicional pra não se perder em lógica de programação. Vamos mudar aqui os valores. Eu vou colocar o A sendo maior que o B e o B não sendo 20. Pela lógica, qual que ele executa? Segundo texto. Porque o resultado foi verdadeiro e falso. Verdadeiro pra essa parte e falso pra essa parte. Agora vamos mudar aqui. Colocar verdadeiro pras duas partes, pras duas proposições. E vamos ver qual dos textos ele executa. Primeiro texto. Porque verdadeiro e verdadeiro igual verdadeiro. Daí ele executou o primeiro texto. ressalto aqui novamente. Esse conteúdo você só consegue fixar se você martelar muito na cabeça. Não adianta você ficar fazendo um teste. Faça vários testes. Muda as proposições. Coloca três proposições. No lugar do E coloca um OU. Faz teste. Se você não testar, aí automaticamente você está fadado a não aprender. E aí depois você vai ficar chorando. falando, pô, eu vi lá o vídeo de lógica proposicional, de lógica de programação, mas não aprendi. Não é que você não aprendeu. É que você não colocou em prática. Tá bom? Bom, por hoje, este conteúdo vai parando aqui de condicionais. Não deixa de ver os demais vídeos. A gente vai começar a entrar em assuntos um pouco mais complexos. De matriz, vetor, laço de repetição, função, função recursiva. e é importantíssimo que você não perca este fio da meada para você conseguir compreender a programação de ponta a ponta, a lógica de programação. Você foi lá do comecinho, lá no começo, algoritmo, e você vai até o final aqui comigo para entender de ponta a ponta como que você consegue se transformar em um programador de verdade. E aí, quando você estiver programando 100%, aí eu até recomendo que você adquira algum curso específico de programação, JavaScript, Python, PHP, Java, não importa, tá? Mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um curso de programação em Python que, na minha opinião, é a melhor estratégia para você sair da lógica e entrar em alguma linguagem, porque o Python tem uma sintaxe muito simples, muito fácil de você entender, bem intuitiva, e quando você sair aqui da lógica de programação, você já pegar uma linguagem como o Python, cara, é portas abertas para que você consiga engrenar de fato como programador. O link está aqui na descrição. Fechou? Por hoje é isso, então, o Guerreiro Jedi. A gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço, que a força esteja com você. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto